Salmo capítulo 37, versos 39 ao 40, a Santa Palavra do Senhor diz assim Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da diversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Glória a Deus. Aleluia. Deus, como diz a Palavra, é a nossa salvação. Mas aqui ele não se refere somente à salvação da alma. E claro que isso é o mais importante para nós, é alcançar a salvação da nossa alma. Amém? Porém, enquanto nós estamos aqui nesse mundo, tanto eu quanto você, meu irmão, nós precisamos vencer as barreiras que de repente aparecem no nosso caminho e conquistar aquilo que Deus promete na sua Palavra, tanto para mim quanto para você. Então nós precisamos da ajuda do Senhor. Nós precisamos da abertura de portas que só Deus pode fazer. Meu irmão e minha irmã, é do Senhor que vem a tua salvação. Ele é a sua fortaleza na hora da diversidade. Esteja você aonde estiver agora, e não importa o que você esteja passando, mas em nome do Senhor Jesus. A Palavra também diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então pode ser que você esteja passando por alguma luta aí na saúde, com um ente querido que está envolvido aí nas drogas, na criminalidade ou na prostituição. Pode ser que você esteja passando por grandes problemas aí na vida financeira, por um tempo de escassez terrível, sendo ameaçado, enfim. Eu não sei o que você está passando, meu irmão e minha irmã. Deus sabe, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E Ele tem a resposta para você. A Palavra do Senhor diz que não existe nada demasiadamente maravilhoso para Deus, ou seja, não existe nada tão grande para Deus que Ele não possa resolver. Então, em nome do Senhor Jesus, é do Senhor que vai vir a salvação para você, meu irmão, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para a sua empresa, que vai fazer você crescer, alavancar, progredir, ser curado, ser libertado de tudo aquilo que tem afligido o seu coração, a sua alma. É do Senhor. Invoca o nome do Senhor nesse momento e com certeza Ele se fará presente na sua vida e vai dar a resposta, meu irmão. E também a Palavra diz que tudo o que pedirdes, crendo, recebereis. Então, nesse exato momento, eu convido você a fazer essa oração comigo. Vamos orar? Meu Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, a Ti toda a honra e toda a glória, meu Pai. Perdoa os nossos pecados, as falhas, as transgressões e nos dê um coração e um espírito novo, Pai, pronto para Te obedecer. Meu Deus, nesse exato momento, eu peço que o Senhor envia os Teus anjos com as espadas de fogo flamejantes, sim, meu Pai, para socorrer esse homem, essa mulher que já não aguenta mais essa adversidade, essa luta que lhe está passando. E só o Senhor pode dar jeito nisso, porque a Sua Palavra diz aqui, Pai, do Senhor vem a salvação dos justos. Oh, meu Deus, então tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, compaixão e piedade dessa alma que clama a Ti, Pai. Envia agora os anjos para derrubar do caminho dessa pessoa todo o bloqueio, todo o impedimento do inimigo, Pai. Remove do caminho dela todo o principado e potestade que tem trabalhado para impedir a chegada das Tuas bênçãos, Pai, sobre essa vida. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, é como o Senhor está dizendo aqui na palavra, que o Senhor nos ajuda, o Senhor nos livra, Pai. Então, essa pessoa está orando comigo, porque ela está buscando o refúgio no Senhor, Pai. Oh, meu Deus, entra agora com grande providência, Pai. Toca na vida dela, toca no marido, na esposa, nos filhos, liberta de todo o mal, cura, abre portas extraordinárias, opera maravilhas para que o Seu nome seja glorificado, Pai, na vida dessa pessoa, Senhor. Remove todo o mal do caminho dela, queima a inveja, o olhogordo, a amarração, o espírito de enfermidade, o espírito de confusão. Meu Deus, arranca toda a maldição da vida dessa pessoa e da família dela, desse lar, dessa casa, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, de Nazaré, meu Pai. E na autoridade do nome de Jesus, nós ordenamos agora que todo o mal, toda a inveja, o olhogordo, a amarração, praga, enfermidade, escassez financeira, pobreza, miséria, todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Sai da casa, da família, da vida dessa pessoa, sai dos seus caminhos agora, em nome do Senhor Jesus. Todo o mal, saia, saia, e vá para o abismo, em nome de Jesus. Todo o mal está repreendido, na autoridade do nome de Jesus Cristo, de Nazaré, que tem todo o poder nos céus, na terra e nos mares, e debaixo da terra. Em nome de Jesus, todo o mal, saia, saia, em nome de Jesus, e não volte mais, em nome de Jesus. Meu Deus e Pai, nós cobrimos a nossa vida, a nossa família, essa pessoa que está ouvindo essa oração, e a família dela, com o sangue do Cordeiro. Meu Deus, entregamos tudo em suas mãos. Conduz a nossa vida, os nossos passos, e vai nos orientando, cada dia a mais, Senhor, pelo caminho que nós devemos, mandar. Senhor, livrai-nos do mal, e não nos deixes cair em tentação, e declaramos a sua palavra, sobre a nossa vida, Pai. Nós declaramos, que somos bem-aventurados, porque tememos o Senhor, e andamos nos seus caminhos, Senhor. Declaramos, que do trabalho das nossas mãos, comeremos, seremos felizes, e tudo irá bem para nós, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós declaramos, que nós cremos no Senhor Jesus, então nós já passamos, da morte para a vida. Sim, meu Pai, confessamos a sua palavra, e declaramos, que em ti, tudo nós podemos, porque o Senhor é aquele, que nos fortalece. O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Pai, glorificado seja hoje, amanhã, e para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus, meu Pai. Amém.